Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento participa da maior feira de pescado do mundo, que acontece até quinta-feira em Barcelona, na Espanha, com o objetivo de aprofundar as tratativas para a retomada das exportações de pescado brasileiro para a União Europeia. Além de visitar os estandes dos mais de 100 países presentes na feira, a equipe do Ministério da Agricultura está se reunindo com empresários e representantes de governos para ampliar a articulação comercial. O secretário de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Jário Gandhi, disse que um dos objetivos da feira, além de restabelecer as exportações de pescado para a União Europeia, é consolidar o trabalho feito pelo Brasil no crescimento do setor. O Brasil está aqui presente na 28ª edição do Valsy Food, que ocorre aqui em Barcelona, na Espanha, justamente articulando as questões para que nós possamos voltar às exportações, especialmente ao mercado europeu. E sonhamos para que no próximo ano nós possamos ter um estande do Brasil com vários empresários, para que nós possamos consolidar todos os trabalhos que nós vivemos fazendo já desde 2019. Também foram realizadas reuniões com autoridades do Reino Unido para tratar da abertura daquele mercado, que segue as mesmas regras que a União Europeia. As exportações de pescado do Brasil para a União Europeia estão suspensas desde 2017, após questionamentos apresentados por autoridades do bloco depois de uma missão de auditoria. A Secretaria de Agricultura e Pesca vem trabalhando em conjunto com a Secretaria de Defesa Agropecuária na elaboração e implementação de medidas para o controle higiênico-sanitário da cadeia produtiva de pescado nacional, em atendimento aos requisitos da comunidade europeia. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro. O Ministério da Agricultura mais perto de você. Momento Agro. O Ministério da Agricultura mais perto de você.